A situação simula o desembarque da aeronave quando ela não consegue pousar durante uma ação. Aqui as habilidades dos policiais são testadas visando a situação real. A técnica é utilizada principalmente em áreas de mata, quando o helicóptero não consegue chegar ao solo. Nessa situação, os policiais utilizam um rapel como alternativa para eliminar a ação dos criminosos. Geralmente são usadas no combate ao tráfico de drogas e assalto a bancos, quando os assaltantes fogem para a área de matas. Esse treinamento é utilizado quando a aeronave não consegue efetuar o pouso. E aí é realizado o desembarque na técnica de rapel do operador naquela área específica, principalmente em locais de difícil acesso, em zonas rurais. A situação faz parte da requalificação desses policiais, que foram divididas em várias fases e testou as habilidades. Aqui, as manobras são repetidas exaltivamente. Quem participa são servidores da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Primeiro ele precisa ser servidor ou da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros. Além de requalificar quem já faz parte da equipe, o treinamento também integra novos policiais, as forças especiais do Centro Tático Aéreo de Presidente Dutro. Posteriormente é feito um recrutamento nessas três forças, uma seleção física, psicológica e técnica, de técnicas de habilidades especiais, que seria o teste de tiro. Depois ele é submetido a um treinamento, que dura em média de 10 a 11 semanas. Após isso, ele está apto para integrar os quadros do Centro Tático Aéreo como operador aerotático. Essa é apenas a terceira fase dos treinamentos simulatórios, que ao todo irão durar 11 dias. A requalificação é um programa anual de treinamento que o Centro Tático Aéreo oferece a todos os seus operadores e pilotos. São as instruções técnico-operacionais que nós passamos ao longo do curso de operações aéreas que habilita o policial a fazer parte do Centro Tático Aéreo. Então nós estaremos ali relembrando alguns procedimentos operacionais, estaremos atualizando também alguns procedimentos para que nós possamos estar sempre na vanguarda do conhecimento para atender melhor a sociedade. Legenda Adriana Zanotto